Olha gente, aqui é a real situação do estado do Rio Grande do Norte com relação ao coronavírus. Hoje pela manhã eu estive num posto de saúde do meu bairro e nos orientaram, eu e meu esposo, a vir para o Dizeu da Trigueira, certo? Nós tivemos contato com pessoas estrangeiras e estamos sentindo sintomas desde este domingo. Dor de cabeça, febre leve, tosse, desenteria e a gente está aqui desde as 10 horas da manhã aguardando passar pela triagem e a pessoa responsável pela triagem, ela nem sequer se encontra no local de trabalho dela. Aqui na sala de espera tem pelo menos 20 pessoas aguardando passar pela triagem, digamos que pelo menos uma daqui tenha realmente o caso confirmado. Estamos aqui passando o vírus de um para o outro, né? Então eu estou compartilhando com vocês, meus amigos, para ver se chega nas autoridades, para dar uma orientação para este hospital, que é o hospital de referência do estado do Rio Grande do Norte, para doenças infectocontagiosas. E eles não sabem, os funcionários daqui, eles não sabem como proceder. E eles não sabem, os funcionários daqui, eles não sabem como proceder.